Eu já quero lançar a primeira aí, lançar a Brava, eu acho que muita gente tem dúvida em relação a isso, né, e vamos tentar aí passar para o Tiagão para ver se a gente consegue trazer uma luz sobre esse assunto. Tiago, quando a gente fala em iluminação para aquário, muita gente fala em distribuição de par, ah, precisa ter um tal de burro e não sei o quê, né, tem toda essa misturança aí e no final do dia ninguém se entende, né, fica só aquela ideia do que o par é o que faz a luminária funcionar. Cara, tu consegue explicar para a gente um pouquinho de cada um, qual a importância, o que que isso aí interfere na escolha da luminária do pessoal? Com certeza, com certeza, é uma pergunta bastante feita aqui para a gente também, viu? Na maioria das vezes, na verdade, é uma dúvida bem grande do aquarista e eu não sei aonde é pego algumas informações, se é em grupo, se é em loja, o que acontece, mas ele vem bem cru, assim, geralmente a gente tem que, gosta de explicar, gosta de desenhar, assim, para que ele possa estar fazendo, né, a escolha de um produto adequado perante o que ele precisa. Antigamente a gente tratava-se muito essa informação de luz com lúmens, né, com lúmens, com lux, com, enfim, né, lúmens e nada mais é do que um brilho, uma luz, é uma capacidade que o nosso olho tem de visualizar uma luz, é um brilho tratado ali quando a gente faz uma iluminação para uma indústria, para um escritório, a gente vai trabalhar com lúmens, né? Então, lúmens de nada mais é do que uma luz, quantidade de luz visível ao olho humano. Quando a gente trabalha com corais, com plantas e animais, enfim, a gente trabalha com outras informações, né? No caso do aquário marinho e do plantado, posso citar o plantado também aqui, o par é uma informação bem importante, tá? De extrema importância, mas também não é tudo. De nada adianta a gente ter um par, uma luminária com um par alto, se ela não tem um espectro adequado, entendeu? Então, assim, o par, em resumo, seria uma quantidade de luz emitida que ela pode ser absorvida pelos seres que estão ali dentro do ambiente, né? Ela compreende mais ou menos uma frequência de luz entre 400 nanômetros até 700 nanômetros. O que é isso? Uma luz UV, ultravioleta, né? Então, ela vai indo ultravioleta, violeta, azul, verde, laranja e vermelho, né? Até praticamente no infravermelho, quase no infravermelho, né? Um pouquinho abaixo dele. O par, ele vai medir dentro dessa escala, tá? Como a gente vai falar do aquário marinho, principalmente aqui, a gente gosta muito de trabalhar com o pur. Então, para quem desenvolve a luminária como a gente, a gente não foca no par. A gente tem um par como uma referência, obviamente, né? Os equipamentos hoje, na maioria de mercado, medem isso, mas a gente trabalha sempre um par em conjunto com o espectro, tá? A gente tem um aparelho para medir o espectro aqui, então consegue fazer com que a luminária tenha uma maior entrega de pur possível. Medir o pur hoje é muito difícil, tá? É bem complicado a gente medir o pur. Porém, a gente já sabe, em teoria, que o pur, ele é presente, né? Entre 360, mais ou menos nessa faixa, entre 360 nanômetros, tá? Até 480 nanômetros, ou seja, a bar, bem ali no início do violeta, né? No violeta, que o olho nos 360, ele praticamente nem enxerga. Então, é um UV que vai estar ligado e o nosso olho praticamente não vai dizer nem que tem luz, tá? Até os 480 nanômetros. O que é os 480 nanômetros, né? É o final do azul. É quando ele está começando a entrar para o verde ali, praticamente no ciano, tu entendeu? Então, isso seria o pur de uma luminária. Então, como a gente sabe que uma luminária tem um pur legal, tem um pur bom, né? A gente vai ver a quantidade, o gráfico do espectro dela, com todos os canais ligados, né? E vai ver a proporção que tem ali dentro dessa área que eu falei. 360 até 480 nanômetros, aproximadamente, né? Então, em resumo, quanto mais completo for esse ambiente de iluminação ali, entre 360 até 480, melhor seria um produto, né? Mais eficiente ele vai ser, mais os animais que estão ali vão aproveitar. Ou seja, você vai ter 100 watts, né? Vamos falar em watts aqui, que é fácil. Você vai ter 100 watts de luz emitindo uma frequência entre 360 até 480. O teu animal vai aproveitar praticamente 100 watts, entendeu? Nunca é 100%, porque nada é 100%, digamos assim. Tudo tem uma... Algumas coisas, alguns animais que não vão aproveitar, algo que foge dentro dessa escala, até porque isso é bastante teórico, né? Mas o que é dentro disso, o coral vai aproveitar bastante. A planta, ela já consegue absorver frequências diferentes do que essa. Ela precisa de frequências diferentes do que essa, entendeu? Então, o pulo nada mais é uma escala de luz dentro do parque, entendeu? Então, quanto mais LEDs ou mais potência luminária tiver dentro dessa escala do pulo, teoricamente, mais aproveitamento você vai ter, entendeu? O LED branco, por si, que é um LED hoje considerado um dos LEDs mais baratos do mercado, né? Ele tem praticamente todas. A frequência ali dos 360, 370, 380, praticamente não. Que é muito pouco utilizada. Ela é muito pouco colocada, até porque ela, dependendo do volume que ela tiver dentro do produto, ela pode ser considerada nociva também, né? É um ultravioleta, é muito baixo. Então, ela pode até agredir mais do que ajudar. Então, tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser planejado, pensado, né? Colocado dentro de uma potência, dentro de um controle aí, para que ele seja benéfico, né? Onde ele está sendo utilizado. Inclusive, tem uma experiência bem bacana, que eu posso mostrar para vocês aqui, se vocês me permitem, que é bem interessante, né? Se eu pegar, posso fazer? Pode, pode. Claro. Enquanto tu pega aí, Tiagão, só para a gente falar um pouco mais, hoje a gente tem algum equipamento que consegue medir o PUR, por exemplo, se a gente quiser fazer uma entrega A? Porque muita gente fala, é importante também tu saber o PUR, mas como tu falou, não é uma coisa tão simples para o leigo fazer, né? Para vocês que estão com isso no dia a dia, provavelmente deve ser mais simples, né? Especificadamente para o PUR eu desconheço, né? O que você vai ter é um equipamento que mede o espectro, que dentro do espectro a gente consegue filtrar o PUR. Entendeu? Ah, entendi. O que eu tenho hoje, a gente faz isso, tá? A gente consegue medir toda a gama do espectro ali, desde os 360 até 700, até mais. Passa de 700, aí vai para o infravermelho, né? Então ali eu consigo saber quais os LEDs representam, estão dentro da faixa do PUR. Então assim a gente consegue calcular quanto de PUR essa luminária tem, né? Então hoje, por exemplo, uma RIF Pro, que é a nossa, vou falar dela, que é a nossa top de linha, né? É uma luminária que ela ultrapassa os 90 de PUR. Ah, mas por que ela não é 100% de PUR? Porque se eu deixar somente no PUR, né? A luz fica opaca, ela fica somente aquele azulão no aquário, corais aí que talvez não vão demonstrar, vão ter cores mais claras, elas não vão aparecer. Então a gente tem que colocar alguns outros espectros juntos, né? Para poder ficar visivelmente agradável, né? Afinal o aquário não é só para crescimento e desenvolvimento, né? O aquário é para ser apreciado e para ser curtido. Então a gente tem que colocar não somente o que é benéfico para o coral. Mais de 90% é o que está ali e ele ultrapassa. Então é de 93% a 94%, tá? Esse 6% aí, 7% é também de uma certa forma benéfico, mas muito mais ao nosso olho humano, tá? Para que vocês possam entender o porquê, né? Como funciona o porro e porquê que hoje o foco é nele, né? E não somente nele, é importante para o nosso olho, para o ser humano, que é quem está curtindo o aquário, entendeu? Thiagão, deixa eu pegar um gancho antes de você fazer a experiência, só para a gente não perder essa questão. Pode ser que seja essa a explicação, porque falta demais quem está desenvolvendo o luminário focar exatamente no organismo, né? E a gente é quase que, via de regra, qualquer luminária, você bota no aquário, puf, está brancão. Então é ver... O meu aquário, quando eu filmo ele, o display, quando eu filmo ele no branco, no brancão, o brancão dele é um pouquinho azulado. Ele não é a luminária do 100% do branco. Se ela ficar no 100% do branco, fica esquisitíssimo. Então, assim, até o branco, quando eu falo, está no branco, eu tiro 60% do branco. É, o que acontece, Paulinho? Não sei se você ia complementar ali, mas já estou te interrompendo aqui. Não, talvez seja até isso que você vai falar, porque tem a Forfiche aqui na minha frente, me iluminando aqui no Nanico, que o pessoal também já conhece. E o interessante dela é que ela, se eu colocar todos os canais no 100%, a impressão que está é que ela já está ajustada. Ela já está do jeito... Como que a gente faz para o aquário marinho? Entendeu como? Exatamente, exatamente. Essa Riff Prod foi o maior investimento em tempo e dinheiro que a gente teve num produto. E uma das coisas que eu fiz questão de colocar nela foi justamente essa configuração simples. Se tu pegar todos os canais, tu colocar ela 50%, 40%, 60%, tudo igual, ela vai atender perfeitamente o que um aquário precisa. Se tu quiser tirar o branco, o branco quente, o vermelho, ela vai continuar atendendo perfeitamente. Porque se tu tirar esses canais, você vai ter ali acima de 90% do por. Entendeu? Então, eu fiz ela para a pessoa não errar muito, para o usuário não ficar mexendo muito. Entendeu? Então, assim, essa proporção do branco e do azul, existe um cálculo, que é a capacidade, na verdade, do nosso olho enxergar. É bem interessante. Se eu pegar hoje um watt, vamos falar em potência que é fácil, um watt de LED branco, e eu pegar 10 watts de LED azul, quando tu ligar um watt de LED branco, o teu olho vai enxergar mais branco do que azul. Ele supera o azul, porque o nosso olho não tem uma capacidade de visualizar frequências muito baixas. E ali nesse azul, dependendo do azul que for, vamos falar de um royal ali, que é um azul ali abaixo de 450, 440 nanômetros, ele já tem uma frequência para baixo, o nosso olho não capta muito isso. Entendeu? Então, a proporção tem que ser maior. Então, se eu colocar um watt de branco no meio de 10 azul, ele vai matar visualmente essa cor azul. Aí, quando a gente fala de LED branco, entra naquilo que eu falei ali atrás. Nem estava pensando nisso, mas é exatamente o que você falou. O LED branco hoje é o LED mais barato do mercado. Então, se eu fizer uma luminária com LED azul e LED branco, eu botar a mesma potência nos dois, meu custo de produção vai ser muito mais barato. Porque vou estar botando um LED branco, que hoje é um LED mais comum, é um LED que mais dá brilho. O par dele é alto, mas é o par e não o pur, entendeu? Então, a gente está atingindo uma parte ali de umas ondas, umas frequências que não são aproveitadas por corais. Mas aí, na hora do cliente configurar, ele vai botar ali 90% do azul e 5% ou 10% do branco. Aí, você está fazendo o quê? Você está perdendo, você investiu num produto de 100 watts, você está usando dele ali 60. Porque 50. Porque você não está aproveitando aqueles 40 de branco que tem ali a mais que, teoricamente, ninguém usa. É difícil as pessoas usarem. Nem tem como. Fica muito feio o aquário, né? É muito estranho. Se alguém utiliza... Exatamente estranho. Então, assim, a RIF Pro é exatamente o que você falou. As pessoas me perguntam, tá, mas eu posso... Eu passo uma configuração muito simples, básica. Eu falei, cara, tu pode, pode utilizar ela nessa forma linear. Ela foi fabricada, foi desenvolvida para ser utilizada assim. Entendeu? E se tu tirar o branco, tu não vai ter muito problema, porque o par dela muda praticamente nada, tá? Tem no nosso site, na forfish.com.br, lá. Quem olhar o mapeamento par, eu fiz de formas diferentes, né? Eu coloquei o mapeamento par. A luminária toda em 100%. A luminária somente os canais, os quatro primeiros canais, que são os principais, né? São os canais de UV, violeta, o royal e o azul mais claro, né? Que são o que... Todos esses quatro canais são o PUR, para vocês entenderem. Os quatro primeiros canais da reticulação, o PUR, tá? E eu fiz uma medição com todos os canais a 70%. Se você pegar o A100% e só os quatro primeiros canais, tu vai ver que o par é praticamente o mesmo. Muda pouca coisa. Que é justamente para que o cliente não perca muito par por não estar utilizando o branco, por estar deixando uma cor que ele não gosta, né? Entendeu? Ou estar investindo em algo que ele não vai usar. Então, hoje, na RIPPRO, tu vai usá-la de forma linear e, geralmente, numa potência muito baixa, assim, né? 60%, 70%, 80%, dependendo do cliente, porque ela entrega um par bem alto. E o par que ela entrega é um PUR, bem alto, entendeu? Ele é acima de 90% PUR. Então, eu sempre explico para todos dessa forma. Utilize os quatro primeiros canais de forma linear e o restante você usa até o agrado, até o gosto. Tem gente, ah, eu não vou usar vermelho porque dá alga. Cara, a proporção de vermelho que tem ali é muito baixa. Não quer dizer que o vermelho dá alga, né? O vermelho em excesso, ele pode favorecer o desenvolvimento de alga num aquário que está desequilibrado. Ponto, né? A alga, ela vem da água, ela não vem da luz. Se tu tiver um desequilíbrio no teu aquário e tu tiver um vermelho em excesso, ela pode favorecer. O branco também, o branco quente também, o verde também, entendeu? Porém, na proporção que eles estão na luminária, não tem problema, não pode usar tudo na mesma proporção que eles são, é muito baixa a proporção. O vermelho da mesma forma. Mas se tu ligar o vermelho lá sozinho, tu vai ver no aquário como o vermelho é forte. Se não me engano, acho que são dois LEDs de vermelho que tem lá, entendeu? É mínima coisa. Aí tu abre qualquer outro canal, mínima coisa, ele mata o vermelho. Entendeu? Então, assim... Impressionante, né? Para interferir, é muito pouco. Então, eu fiz muita questão de planejar essa luminária para que o cliente tirasse proveito do que ele está pagando. Entendeu? Então, eu estou pagando um valor, eu quero aproveitar essa luminária ao máximo. Ela está aí para isso, entendeu? Justamente para não ficar tirando, colocando o canal, para simplificar esse problema do LED que a gente já viu muita gente reclamando. Pô, eu não sei como configurar meu LED, eu não sei qual a potência utiliza de cada canal, é uma confusão. Cara, a Riff Pro pode pegar ela e botar todos iguais e acabou. Não quer usar os últimos canais? Não usa. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, ela é muito simples, é muito fácil. Segue o nosso mapeamento par, se não consegue ler o mapeamento par, entre em contato comigo via WhatsApp, me passa a distância da luminária até a distância do topo da sua rocha e que coral você tem no topo da sua rocha que eu vou dizer para você qual a configuração utilizar. Ponto. Simples. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho